Quem está acompanhando o Dança dos Famosos tem visto o desempenho de GK na atração. Mas você sabe como a influenciadora digital de 29 anos ficou famosa? Jessica Cayani nasceu em Solânia, no interior da Paraíba, e ganhou o apelido mais enxuto de um amigo que achava o nome dela feio e grande demais. A paraibana ingressou em duas faculdades ao mesmo tempo, Direito e Relações Internacionais, mas desistiu de ambas para se dedicar à internet. Bem-humorada, Jessica se inspirou em Whindersson Nunes para fazer vídeos e em 2016 passou a trabalhar apenas com o universo digital. Fez parceria com marcas locais e começou a crescer. Em 2017, GK lançou sua primeira turnê de stand-up no Nordeste. Daí em diante, o sucesso abraçou a paraibana. Ela ficou amiga de famosos como Anitta e Luísa Sonza, passou a frequentar grandes festas e seu nome ganhou força nacional. Em 2019, Jessica Cayani integrou o elenco de Us Rony, humorístico, no canal Multishow. E em dezembro daquele ano, se tornou a primeira brasileira a alcançar um bilhão de impressões no Instagram. Na sequência, foi convidada para participar do BBB 20. Sim, já pensou GK com Babu, Manu e Prior? Mas ela recusou a participação por causa de outros trabalhos. Em 2020, GK gravou o filme Carnaval para Netflix, que estreou em junho de 2021. E ela acumula outras produções na TV, no streaming e nos cinemas. Talvez um dos feitos mais impactantes da carreira de Jessica Cayani tenha sido a criação da Farofa. O aniversário da humorista se tornou um dos eventos mais aguardados no mundo dos famosos desde 2017, quando foi criado. A influenciadora reúne a nata dos influenciadores, artistas e ex-participantes de reality em uma festa relevante de grande repercussão. Na Farofa de 2021, um acontecimento roubou a cena. A reconciliação de Jessica Cayani com o também humorista Caínos Maia. Os dois estavam a se falar há três anos, mas o motivo da briga é nebuloso. Há versões da história que apontam para um desentendimento dele com o elenco de Os Rony. O outro lado diz que ela teria ficado enciumada com a relação do alagoano com Lucas Guimarães. Independentemente do afastamento, os dois reataram a amizade após Carlinhos fazer uma surpresa para GK na sua festa de 29 anos e pedir perdão para a amiga. Me conta aqui nos comentários, você sabia de tudo isso sobre a participante do Dança dos Famosos? Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo aqui no Notícias da TV. Tchau!